Os olhos brilham, o coração dispara, a gente quer estar junto o tempo inteiro, né? A gente faz de tudo pra ver o outro feliz. E quem sabe, quem sabe faz até música, né? Pois é. É a cantada perfeita. Não é? E quem não sabe se vira nos 30, né? Eu não faço música. Vou levar em Madureira, vou levar lá na favela. Alguém já tinha feito música pra você alguma vez nessa vida? Não. Não, não, não. Pelo contrário, agora como é que eu tô? Olha o sorriso. Você fez a música e contou pra ela ou foi uma coisa que foi rolando em conjunto? Então, eu fiquei em contato com os meus parceiros, o Rodrigo Leite e o Kawiki, durante uns dois, três dias. E a gente ficava se comunicando pelo WhatsApp, porque eles moram em São Paulo, mas eu não falava nada. Aí a gente deitado, a gente nos lugares, eu falava assim, rapidinho, rapidinho, que peraí, rapidinho, que eu vou escrever um negócio aqui. Tô falando com um amigo? Foi uma letra escrita por mensagem? Letra e melodia, escrita por mensagem. E aí eu não aguentei. Eu falei, ó, tenho um presente pra você. Ela, o que que é? O que que é? Eu quero ver agora. O que que é? Eu falei, ó, fiz uma música pra você. O que? Fiz uma música? Quero ver agora. Temos pouco tempo, mas já temos ali uma pequena história, né? E ele fala do mundo que ele vai apresentar, do mundo dele pra mim. E termina, a mais bonita é ela. Foi o que que eu fiz? Moça bonita. E até uma choradinha. Falei, ah, você não pode fazer isso comigo. É, a mais bonita é sempre a que tá mais apaixonada, a que tá iluminada, a que pode estar sentindo alguma coisa perto do que a gente, desse nosso encontro aqui. Então, espero que a música embale. Não só a mim, o meu coraçãozinho amolecido, mas mais pessoas com samba e com essa alegria que a gente tá. E teve um cupido, um mumuzinho. Ele fez uma ligação entre vocês dois? Como é que foi? Ele fez uma ligação de vídeo e aí eu atendi e tava o mumuzinho. Ei, tá, você tá solteiro, né? Falei, tô, cara. Aí falou, onde ia apresentar a Paola Oliveira? Falei, ah? A ligação veio, existiu esse momento, mas a gente só falou ainda um pouquinho mais pra frente. Há quanto tempo vocês estão juntos? Desde quando? Eita, eu sou péssima com isso. Tá aí uma coisa, gente. Posso falar? Ele sabe, olha. Olha! Eu acho que são cinco meses, é isso? Não. Eu acho que é. Como se diz na internet, é o casal mais chipado do Brasil, o que tem mais torcida dos fãs. É incrível isso, esse carinho das pessoas, esse amor que as pessoas têm por nós dois. É tão bom viver isso, nesse momento difícil, né? Falou apaixonado, hein? Esse tom foi de paixão. Sabe o que eu queria saber? Já estão morando juntos? Já misturaram as escovas de dente? Não. É quase, né? Se a gente, quando tá junto, não vive uma vida mais intensa e mais perto, daqui a pouco é show pra um lado, novela pro outro, então... Ainda não estão na mesma casa. Mas quase. Tá pertinho. Tá pertinho? Tá pertinho. Opa! Gente, se tudo der certo, vai vir aí o carnaval. E Paola, se tudo der certo, voltará a ser rainha de bateria da Grande Rio. Meu Deus. E você? Eu vou continuar fazendo show. Não vejo a hora desse momento poder acontecer, pra poder estar ao lado dela, sambar junto com ela. Eu já tô aqui com o coração... Ó! Dá até pra sambar, vem cá. E aí E aí E aí